Então vai na manha, olha aí Surge do nada Você pode ver no... Se tiver farol de mim nessa puta Não, mas daí você acaba com todo mundo Não, aí você não vê nada Aí o branco vem aqui no vidro O farol de mim é que eu digo que ele baixa Assim, porque é um...